Meus queridos irmãos e amigos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa mensagem fraterna de hoje tem como título a profecia confirmada. O tempo na nossa vida, verdadeiramente, é uma dádiva, uma dádiva divina. Não podemos desperdiçá-lo, o tempo, de forma alguma. E fico imaginando sobre a grande descoberta, o grande invento, que foi o avião. Como o homem economiza o tempo, hoje viajando pelos ares. E sobre essa grande descoberta, essa grande invenção, temos algo a contar para vocês. O médium Ernesto Castro, em 30 de julho de 1876, na cidade paulista de Silveiras, recebia uma mensagem assinada pelo espírito Estevam Montigofier, falecido em 1799, da qual... Queremos aqui narrar alguns tópicos dessa mensagem. Venceu o espaço com a velocidade de uma bala de artilharia. Em um motor que sirva para conduzir o homem. Eis o problema que será resolvido dentro de pouco tempo. Essa máquina poderosa de condução não há de ser utopia. O missionário, que traz esse aperfeiçoamento à terra, já se acha entre vós. Os balões, meros exploradores e precursores dessa admirável invenção, nada, pois, serão, perante o belo e portentoso pássaro mecânico. Brasil, tu que fosse o peço dessa grande descoberta, serás em breve o país escolhido para demonstrar a força dessa grandiosa máquina aérea. Eis o prognóstico que vos dou, ó brasileiros. Estevão Montigofier e seu irmão José conquistaram merecidos laureis, graças às ascensões em aerostatos na capital francesa, A comunicação mediúnica em apreço foi recebida quando Alberto Santos Dumont contava apenas três anos de idade, pois nasceram a 20 de julho de 1873. Naquela época, último quartel do século XIX, ninguém conceberia que o mais pesado que o há pudesse estabilizar-se no espaço, nem muito menos fechá-lo, qual alado bólido em todas as direções. A imensidão atmosférica era praticamente indevassável, visitada tão só pelos balões livres, esféricos, que voavam ao sabor do vento. Mas Santos Dumont, conforme ele próprio afirmou mais tarde, sabia que a solução pairava no espaço. E com muita propriedade, eu disse, de suas iniciais experiências no espaço, com vários balões que construiu, foi que efetivamente surgiu o famoso 14 Bis, o primeiro aeroplano propriamente dito, provido de um motor de 50 HP. O 14 Bis, cuja proeza no campo de Bagatelli, em 12 de novembro de 1906, valeu a Santos Dumont, o prêmio Deutti de la Mertour, foi o embrião das grandes aeronaves do presente, se não mesmo das grandiosas naves interplanetárias do futuro. Cumpriram-se a profecia do aerostata francês. Os portentosos pássaros mecânicos, que se cruzam nos céus, atualmente, eram todos daquele passarinho em plume, gerado a duras penas pelo pai da aviação. Lepetite Santos, como carinhosamente o tratavam os parisienses. Ressalte-se que o vaticínio de Montegolfier, frisando o seu Brasil berço dessa grande descoberta, traduz numa alusão patente ao nosso Bartolomeu de Gusmão, o padre voador. Guzmão e Santos Dumont confundem-se. E não é demais acreditar que são a mesma personalidade que viveram em épocas distintas, em diferentes envoltórios carnais. A lei da reencarnação explica isso muito bem. Portanto, meus queridos amigos e irmãos, ao entrarmos em um bólido, ao entrarmos em um avião, oremos agradecendo a Deus a dádiva desta grande invenção que nos faz varar espaços e ganhar distâncias, economizando essa dádiva divina que é o tempo. Meus queridos amigos e irmãos, desejo que todos vocês tenham um dia repleto de luz. A ti, alma querida, envio o meu beijo na alma. Fica aqui um abração em todos vocês do amigo Bruno Tavares. Paz e bem que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.